Com a Unimed Maranhão do Sul, seus dias são acompanhados de muito mais benefícios. Isso porque agora todos os beneficiários podem desfrutar do nosso clube de vantagens. São ofertas exclusivas para usar como quiser em diversos segmentos. Saúde, beleza, educação, entretenimento e muito mais. É mais um jeito de proporcionar bem-estar a quem motiva todo o nosso cuidado. Cadastre-se agora mesmo pelo site. Unimed Maranhão do Sul. Cuidar de você. Esse é o plano. Obrigado.